É hora da Super Dani! Se tu foge bem, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida doida, quem é doido, quem encabe é sumo Sou valiano torto, vivo de amor profundo Sou percível, tenho, vivo por um segundo E você, João? Perdoa o meu amor, esse nobre aquarião Tô há tempo, tenho, pra matar essa saudade Meu bem, sim, se essa dança é pura vai Vai aprender hoje, com a Dani ainda Se tu foge bem, logo traz ansiedade Respirar o amor, aspirando liberdade De agora comigo, vai Tenho a vida doida, quem é doido, quem é doido, quem é doido? Sou valiano torto, fora da net, dançando vivo de amor profundo Trofera a vida, quem é doido, quem é doido? Vivo por um segundo E vocês em casa, perdoa o meu amor Esse nobre vagabundo, né Carol? Perdoa o meu amor Vocês perdoam? Aí galera! É falso o vagabundo, perdoa o meu amor Galera no perdão Acho que falso tem um jeito de nobre vagabundo, vem Ah, ele não gosta de dançar, ele corre de mim, ó Muito mais dobro Assim, ó, por favor, por favor Com a balada Quanto tempo tem Tava com saudade Pra matar essa saudade Meu bem, o ciúme É pura vai Você acha isso? Se tu foge o tempo Logo traz ansiedade Respirar o amor Aspirando liberdade Vocês têm uma vida dor Em cabeça Ao pique da Dani, meu Ao pique da Dani, meu Vivo de amor profundo Desaferecível, bem Vivo por um segundo Esse ariano, viu? Perdoa o meu amor Vocês vão querer namorar a ariano Esse nobre vagabundo Perdoa o meu amor Esse nobre vagabundo Perdoa o meu amor Esses nobres vagabundos Quem é vagabundo em casa Levanta a mão Vai Todos os olhos Olha que imagem, meu Perdoa o meu amor Vocês Esse nobre vagabundo Perdoa o meu amor Dois vagabundos arianos Esse nobre vagabundo Perdoa o meu amor Você já cantou? Já cantou? Esse nobre vagabundo E João, perdoa o meu amor Este nobre vagabundo Nossa, meu Eu não sabia que ele era tão entusiasmado Só a Dani, ele vai fazer isso Esse nobre vagabundo Vamos lá, meninas Perdoa o meu amor Esse nobre vagabundo Esse nobre vagabundo Esse nobre ariano Apaixonado Dança e canta ao mesmo tempo E respira em casa Eu não